E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar cupons quanto ponto frio. Cupons vamos aproveitarem muito aqui no site do ponto, que é o site do ponto frio, para vocês poderem estar aproveitando vários cupons de desconto. Aí na descrição do vídeo vai ter link para cupons de desconto e para promoções que estão rolando aqui no site. Então tanto que eu exemplificar aqui no vídeo, falar o passo a passo para utilizar o cupom de desconto, quanto outros cupons, não está todos na descrição do vídeo, e para utilizar é só seguir o mesmo passo a passo. E lembre-se que além de cupons de desconto, eu me falo algumas ofertas e promoções rolando aqui no site, porque essa é uma oferta que faz você economizar mais ainda que com o cupom. Então eu falo várias ofertas, formas de economizar aqui no site e o tutorial para utilizar o cupom de desconto. Mas lembre-se que outras promoções e ofertas, o link vai estar na descrição, para vocês poderem estar aproveitando muito. Pode ver que no próprio folder inicial tem várias promoções, tem mais de 3 mil reais de desconto, até 30 vezes sem juros no cartão do ponto frio, frete grátis, a entrega em ponto, que é um serviço para você receber uma entrega mais rápida, e vários outros benefícios, e para acompanhar tudo, links na descrição do vídeo. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então não se esqueçam de estar clicando no link do grupo do Telegram, para vocês economizarem muito, e ter vários cupons exclusivos em primeira mão, para não perder tempo de ganhar dinheiro, e economizar dinheiro na internet. Então é isso, entrando no grupo do Telegram, vamos agora seguir aqui para o vídeo de cupom de desconto, e promoções do site do ponto frio. Estou aqui na primeira página que eu quero falar para vocês, que são essas promoções de voltas aulas, com 30% de desconto, mais frete grátis em diversos produtos. Então nessa página já tem o primeiro cupom de desconto, que é o cupom de mochilas. Então para você usar esse cupom de desconto, é só você estar clicando no link da descrição do vídeo, que vai te trazer para essa página, onde o cupom vai ser ativado, vai ativar o cupom, e vai te dar acesso aos produtos elegíveis, para você utilizar o cupom. Lembre-se, qualquer cupom de desconto, que eu falar aqui nesse vídeo, o link para utilizar vai estar na descrição do vídeo, para você poder ativar o cupom, e estar aproveitando as promoções. Para usar esse aqui, você vai clicar aqui em mochilas, vai estar presente a seleção de mochilas inclusas, para você utilizar o cupom de desconto, você vai estar clicando, e seguindo o passo a passo, que eu vou mostrar mais para frente do vídeo, para utilizar o cupom de desconto. E se você quiser cupom de desconto, para outros produtos sem ser mochila, eu vou estar falando nesse vídeo também, outros cupons de desconto, para vários tipos de produtos, para vocês aproveitarem cada vez mais. E descendo aqui da área de aulas, volta às aulas, de 30% de desconto, tem também notebooks, acessórios, impressoras, tablets, e várias outras coisas, para você estar conferindo as promoções, de até 30% de desconto, e frete grátis. Se eu clicar aqui em notebook, por exemplo, eu vou aparecer vários notebooks na promoção, 10%, esse aqui 15% de desconto, 15% aqui, 5%, 13%, vários notebooks na promoção, para você aproveitar com os descontos, aqui do site do Ponto Frio. Então tem bastante coisa mesmo, para poder aproveitar, tem aqui perguntas mais frequentes, caso você esteja com dúvidas, para comprar no Ponto Frio, só que é muito fácil mesmo, estar aproveitando das promoções, principalmente aqui na categoria de volta às aulas, link na descrição do vídeo, para utilizar o cupom, e para ter acesso às promoções. Lembre-se, dá para você estar filtrando, por idade, aqui, se você quer alfabetização, ensino final e tal, ensino médio, dicionários, para estar aproveitando muito, ou vendo os produtos gerais, com até 30% de desconto. Pode estar mudando aqui na página, para estar vendo os melhores avaliados, mais vendidos, popularidade, e estar economizando muito. Pode ver que esse notebook da Asus, está de R$ 7.000, por R$ 4.000, 14% de desconto, R$ 1,7, com 1TB, 8GB de memória RAM, 15,6 polegadas. Então, super notebook, com muito desconto, você pode ver vários outros descontos, aqui pelo link de volta às aulas, muitas promoções mesmo, no site do Ponto Frio. Continuando aqui então, para a próxima página que eu quero mostrar para vocês, é a página com várias promoções e ofertas, em várias categorias, inclusive com frete grátis, em algumas regiões. Geladeira aqui, relógio, muitos produtos mesmo, com muito desconto. Então, se você quer testar esses produtos com desconto, o link também na descrição do vídeo. E essa outra página aqui, é igual a outra, com vários descontos e promoções, porém mais voltado para áreas de decoração. Então, você pode estar filtrando por cozinha, sala, escritório, colchões, dormitório, dormitório infantil, e estar conferindo os vários descontos. Se você escolher, por exemplo, esse escritório, vai estar carregando os produtos da categoria de escritório, que você pode estar aproveitando os descontos. Então, tem aqui, mesa para computador, cadeira, várias coisas com muito desconto, e frete grátis em várias regiões. É bem legal você estar aproveitando aqui então, fica mais essa dica, que está rolando o site do Ponto Frio, fora as várias outras dicas e cupons de desconto, que tem aqui no site. Continuando aqui, eu queria falar sobre o cartão ponto. Sempre falo sobre o cartão ponto que muita gente não conhece, e se você gosta de desconto e de benefícios, é interessante você estar sabendo sobre esse cartão, que te dá descontos exclusivos de 15% de desconto na lista exclusiva do cartão, que é essa lista aqui com diversos produtos, que você tem 15% de desconto, só por estar utilizando o cartão do ponto. Tem também parcelamento diferenciado em até 24 vezes, meia entrada no cinema, por ser um cartão Itaú Cart, e também tem o Mastercard Surpreenda. Então você pode acessar vários benefícios, por utilizar um cartão com a bandeira Mastercard. Então tem aqui, para quem não sabe, para ter os benefícios da bandeira Mastercard, só está entrando aqui no Mastercard Surpreenda, e você pode ter acesso a esses benefícios, com o cartão do ponto. Tem aqui também o aplicativo, em que você pode estar gerenciando o cartão, que é o aplicativo do Itaú. Então é bem fácil, você está gerenciando o seu cartão, pode estar desbloqueando e bloqueando o que quiser, ter a fatura online, aumentar o limite, tem a função do cartão virtual, funciona como carteira digital, e você pode estar tirando as suas dúvidas, aqui no site do Ponto Frio. É muito simples, então dei essa dica para vocês, vamos continuar aqui então, para cupom de desconto, no site do Ponto Frio. Para cupom de desconto, é muito simples, para utilizar esses cupons, é clicando no link da descrição do vídeo, vai ajudar para essa página, que é Pegue o Seu Cupom. Lembre-se que o link, ele ativa o cupom, e está acessando os produtos elegíveis, para você poder utilizar o cupom de desconto. Não se esqueça de estar clicando aí, no link da descrição do vídeo. Para utilizar o cupom de desconto, aqui no site do Ponto Frio, é um pouco diferente de outros sites, porque a primeira coisa que você seleciona, é a porcentagem de cupom que você quer, porcentagem de desconto, se você quer de 5%, 10%, 15% ou 20% de desconto. Digamos que eu quero aqui, o cupom de 20% de desconto, vou estar clicando aqui, e vai aparecer todos os produtos, que eu posso estar conseguindo 20% de desconto, com o cupom que eu vou estar mostrando para vocês. Então tem aqui, vários produtos para eu estar aproveitando, os 20% de desconto, ou 5%, se eu voltar aqui, para estar escolhendo outros filtros, eu posso estar filtrando por outra porcentagem de desconto, como por exemplo, 10% de desconto. Vai estar aparecendo uma outra seleção de produtos, que eu posso estar tendo os 10% de desconto. Então, vou selecionar algum desses produtos, para estar aproveitando para vocês, ou a coisa eu volto no vídeo, e exemplifico com outro cupom, para vocês verem como é fácil. Estou aqui na página do produto, onde eu posso estar vendo mais fotos, é esse produto mesmo que eu quero, posso estar vendo a descrição do produto, as avaliações, características, especificações técnicas, tudo aqui no site. e que é esse mesmo que eu quero, vou selecionar a voltagem 110, por exemplo. Está aqui falando que eu consigo 5% de desconto, pagando com o Pix, ou 5% pagando com o cartão do ponto. Aí, outro benefício que você consegue por utilizar, do cartão do ponto. Então, é isso, vou estar calculando o meu frete, coloquei um frete para calcular, e eu consigo frete grátis. Então, além de eu estar conseguindo o desconto, das formas de pagamento, do cupom desconto que eu vou mostrar para vocês, ainda consigo frete grátis. Vou clicar aqui em comprar, então, para finalizar o meu pedido. É essa voltagem mesmo, vou clicar em sim continuar. E aqui nessa página, eu coloco o cupom desconto. Mas antes de colocar o cupom, eu quero para vocês se inscreverem no canal, ativarem a notificação, e terem like nesse vídeo. Fica só que o canal fala, cupom desconto, promoção, formas de garantir, formas de economizar dinheiro. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que fala na internet, vários cupons de desconto e promoção, se inscreve aqui no canal, e ativa as notificações, porque em alguns vídeos, a gente garante cupons exclusivos, das primeiras pessoas que assistem. Não deixe aí de estar, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, e comentando qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo, ou qualquer outro vídeo do canal. Então aqui então, eu vou colocar o cupom desconto, você vem aqui em utiliza cupom para calcular, e vai digitar o cupom que é ponto, cupom ponto utilizar, e pronto, consegui aqui o desconto de R$22,99, que é 10% do valor total do meu produto. Então eu consegui um super desconto, mais o frete grátis, e se eu escolher pagar utilizando a forma do Pix, ou do cartão ponto, consigo mais 5% de desconto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.